Edinho Eu tinha medo de encontrar e ser reincidente Fraquejar de novo como antigamente Vê o recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abre e os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O tempo me abre e os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar Piaba, Tatu Vai, tardinho na guitarra Bem quentinho Eu tinha medo de encontrar e ser reincidente Fraquejar de novo como antigamente Vê o recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abre e os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou Num passe de mágica Somos personagem dessa história trágica Como os namorados, hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar pronto Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, a dez por três Eu tenho emendado as juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você é dos meus beijos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recordar pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha, perdendo você Você não é mais minha limpa Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividido Um nós por dois eu Você não é mais minha limpa Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividido Nós por dois eu Você não é mais minha limpa Essa é não rir Esse é o país que é do sexo O nosso romance acabou Num passe de mágica Somos personagem dessa história trágica Somos namorados Hoje somos eles Foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Padece por três Você não é mais minha limpa Nem eu sou seu Deus Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividido Nós por dois eu Alô, Cacá Edi Quewortai E ai, 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 ai haar Seoler. Amém.